E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, o computador. Hoje eu vim aqui falar com você, que é dono de um e-commerce. Leandro, como é que eu posso melhorar os meus resultados com processos definidos? Dá pra melhorar os meus resultados com processos definidos? Compra esse vídeo aí. Toda vez que você pensar em montar, em constituir, ou se você já tem um e-commerce constituído, um negócio constituído. Eu falo de e-commerce, o que eu estou fazendo agora, vocês perceberam uma série sobre e-commerce, mas qualquer negócio, se você não tem processos pré-definidos, o que entra, o que processa, o que sai, de que forma que chega, de que forma que processa, de que forma que sai, você está fadado à falência, você está num risco iminente de você... Tô rasgando português, tá bonito, hein, cara? Você está num risco iminente de fechar esse negócio aí. Por que, Leandro? Porque é o seguinte, sem processos definidos, o seu custo é muito maior. Você não sabe desenvolver a parte do operacional, você... Ah, chegou, puta, cadê aquele papel? Puta, cadê aquele documento? Puta, cadê aquele pedido? Sabe, essas coisas que você não sabe de onde vem, pra onde vai, como foi, como chegou. Enfim, uma vez que você começa um negócio ou já está aí operando há anos a fio aí e não tem processos definidos, parem as máquinas. Para as máquinas aí, redesenhe o seu negócio. Você não precisa ter certificação ISO 9001, tal qual eu tenho aqui. Não necessariamente. Mas você precisa ter os processos escritos, escritos e definidos e pregados na parede e treinar, 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 treinar exaustivamente a sua equipe sobre os processos de logística, processo comercial, processo financeiro, processo fiscal, processo contábil. Enfim, se você não tem os processos desenhados, escritos e treinados exaustivamente, a probabilidade de você fechar esse negócio aí no curto prazo é muito grande. Então, assim, a minha dica pra você hoje é, se você já está operando aí o seu e-commerce, o seu negócio, o seu empreendimento e não tem processos, não está escrito os processos, não está desenhado os processos, dá uma parada, dá uma reavaliada, analisa todos os seus pilares. Os pilares de qualquer negócio são pessoas, processos e produtos. Dentro dos processos, cabe produtos e pessoas. Então, você tem processos pra contratação, pra demissão, pra férias, você tem processos comerciais, processos de funil de venda, processos de marketing, você tem processos financeiros, como eu pago uma conta, como eu não pago, qual o sistema, onde funciona, onde faz isso, onde faz aquilo, outro, processo de entrega do seu produto, enfim, é processo pra tudo. Você não gosta de ser processado, mas você tem que ter processo pra tudo aí no seu negócio. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar pra você hoje. E se você tem um e-commerce e não está satisfeito com seus processos contábeis, seus processos fiscais, ou já levou um processo trabalhista, então eu tenho um recado pra dar pra você aqui agora. Aqui embaixo tem meu e-mail, leandro.com.br, tem meu zap aí, no zap zap hoje é muito mais fácil, o contato é direto, tem meu telefone fixo, me manda um sinal de fumaça, fala de alguma forma comigo agora, agora. Pega o seu telefone aí, fala comigo, dizendo assim, Leandro, eu vi seu vídeo aí sobre e-commerce, eu quero agendar com você, quero te mostrar os meus problemas aqui, ver como é que você pode me ajudar, eu terei o maior prazer em atender, beleza? Curte, comento, compartilha e me manda um e-mail. Um abraço a todos, você é o meu limite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.